Bem-vindos a São Paulo, a maior cidade brasileira e uma das mais populosas do mundo. Conhecida por ser a cidade que não dorme, São Paulo tem hoje população de 12 milhões de habitantes. E isso a torna maior do que países como Portugal, Suécia e Israel, entre outros. Sua magnitude faz dela centro econômico e financeiro do Brasil. Em seu alto PIB com mais de 820 bilhões de reais. Maior do que grande parte dos outros estados brasileiros. Por ser uma cidade cultural, seja na gastronomia, com seus mais de 15 mil restaurantes, com centenas de culinárias do Brasil e do mundo. Ou então nas atrações com diversos bares para todos os tipos e gostos. Essa é a minha cidade. Mas e você, o que acha da nossa cidade, de São Paulo? Deixe aqui os comentários. Uma cidade que te dá uma boa educação, uma boa formação e muita cultura. E no metrô eu aprendi a falar inglês. Para sua segurança, fique atento ao vão entre o trem e a plataforma. Mind a gap between the train and the platform.